Eu não sei como começar esse vídeo Eu não sei se eu começo feliz Mas eu sei que Eu queria começar de um jeito diferente esse vídeo Cara, se parar pra pensar, eu tenho tanta introdução, né No Minecraft, é E aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky E quando eu faço alguma tag Algum desafio, é Oi, aqui quem fala é o Sky Eu não sei como agradecer A todos vocês aí Ou você mesmo que tá assistindo Você mesmo Isso aí Você que acabou de concordar Eu? É, você mesmo Eu não sei como agradecer você Porque Esse ano pra mim Estava sendo um dos piores anos da minha vida Tudo 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 Dava errado Mas Eu não perdi a esperança Caria 10 Levantava 11 Eu desisti do canal várias vezes Por motivos de eu nunca ter Equipamento Ou computador Ainda hoje eu não tenho Mas Agora eu estou Não vou conseguir Desculpem Desculpem Pela câmera Não ter uma qualidade de boa Vocês merecem Desculpem Estar no cenário bom Me desculpem Às vezes eu trazer algum jogo E ele acabar travando Desculpem Eu não trazer uma melhor graduação possível Mas ainda não estar ao meu alcance Mas eu vou alcançar ainda Eu não queria fazer um vídeo Triste Feliz Ah, eu não sei como dizer Mas eu quero fazer um vídeo Pra mim Um youtuber Ele nunca pode Demonstrar Quando está triste Independente do que Passa na vida dele É como se fosse Um teatro Ou um filme Ou um seriado Se parar de pensar Parece mais um seriado Mas dessa vez não Nesse vídeo aqui Eu quero um agradecimento Do fundo do meu coração A todos vocês Então Eu espero que vocês assistam Eu falei que eu ia soltar a meia noite Mas eu não aguentei Eu não sei bem que horas Esse vídeo vai sair Mas ele não vai sair a meia noite Eu acho Mas muito obrigado Por esse ano Por vocês ter melhorado O meu ano Na real Eles estavam em um colapso total Eu tinha desistido de tudo O computador tinha queimado Tinha mais nada Eu não gravava Eu parei Quando eu tinha Acho que 15 mil inscritos Nem 20 mil Eu tinha de notar por aí Meus amigos Nesse caso Especificamente João Portuga Que estão comigo aí Desde o começo Amizade de ano já mesmo Me ajudaram a reagir de novo Esse foi uma das peças fundamental Pra que hoje O meu canal é E são os aí já Amizade de internet Que muitas vezes amizade Pessoas próximas A gente não tem Nunca tinha me visto Vocês sabem Eu fui mostrar meu rosto Em quase 200k Isso não fosse o Edu Na verdade Mas eu sei que Isso me ajudou muito Muito mesmo Sabe Eu não sei Como eu cheguei nisso Eu sei que ainda Eu tenho muito Que aprender Eu tenho muito Que melhorar Eu sei que eu tenho Muito Muito Mais Muito Mais Potencial Ainda E eu quero que O ano 2017 Eu consiga mostrar Tudo isso pra vocês Eu queria finalizar o ano Com 100 mil Era meu objetivo E cara Eu vou finalizar Com 310 mil Muito obrigado É tão bom Você conseguir fazer suas coisas Quando Todo mundo Quando todo mundo Fala que não dá Quando todo mundo Olha pra você E fala que não dá Isso não existe Isso é ilusão Isso é aquilo Ninguém te dá Um apoio É horrível Mas Quando você consegue Magnífico Sente um alívio Tão grande É tão bom Eu acordar Falar Hoje eu vou fazer O que eu gosto Eu fico às vezes 12 10 5 Às vezes Menos Às vezes eu fico vendo Vídeos de edição Pra aprender Alguma coisa nova Às vezes eu fico vendo Outros canais Pra Tentar Se eu aprendo Alguma coisa Ali E vocês Vocês aí mesmo Dessa telinha Que fizeram Tudo isso Tudo começou No Pokémon Champion Um Foi num dia Pro outro Eu Até hoje Não entendo Como isso Foi acontecer Do nada De 20 mil Eu tava com 50 E o canal Só foi crescendo Chegamos a 100 mil 200 E agora estamos em 300 E isso é muito Muito foda Eu sempre recebi crítica Do jeito que eu sou Eu sou calado Eu realmente sou bastante quieto O meu jeito A aparência As pessoas acabam criticando E julgando a pessoa Sobela aparência É muito errado Muito Muito Errado A aparência Não diz tudo Que dizem que a pessoa É por dentro Vocês tiraram aquele sorriso De mim Que aqueles comentários Bobos Vocês acham que eu não vejo Mas eu vejo Por isso eu não respondo Mas eu leio quase todos Nas DM Então no Twitter Eu sempre vejo Vocês acham que não Mas eu sempre vejo Eu tenho o primeiro desenho Que eu ganhei no canal Eu não esqueço o nome dela Sim Foi uma menina É a Lu Cara Esse Foi o melhor Final de ano Que eu já pude ter Muito obrigado Mesmo Como eu falava no Twitter Eu me chamo Sky E Talvez eu realmente Esteja Metade humana E metade igual Tinha muito mais gente Pra agradecer Mas nem Eu consegui Obrigado Obrigado Transcrição e effective Transcrição e Legendas por Quintena